Em depoimento à Justiça Federal em Brasília, o pecuarista José Carlos Bunlai confirmou pagamentos ao senador cassado Delcídio do Amaral, mas negou qualquer tentativa de obstrução à Lava Jato. Bunlai é réu em ação penal junto com Delcídio, o ex-presidente Lula, o banqueiro André Esteves e mais duas pessoas. Eles são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, delator na Lava Jato. Na próxima terça-feira, o ex-presidente Lula depõe sobre o caso.